Já dando início à lista de piores filmes de terror de 2020. A Possessão de Mary é o primeiro filme do ano a entrar pra essa lista. O David é um capitão que trabalha com um barco de passeio pra turistas. O barco com o qual ele trabalha não pertence a ele, então ele ganha pouco nesse trabalho. Pra melhorar a sua vida e a de sua família, ele decide comprar um barco velho em um leilão. Ele acha que eles tendo um barco próprio, eles vão poder fazer mais dinheiro, vão dar uma elevada na vida deles. Ele compra de forma impulsiva porque o barco é bem velho e precisa de vários reparos. Na verdade, impulsiva não é nem a palavra certa. A questão aqui é que ele foi atraído pelo barco. Eles começam então a fazer os reparos no barco e quando tudo fica pronto, eles decidem fazer uma viagem para inaugurá-lo. Não é uma viagenzinha, vai ali e volta, não. Uma viagem longa mesmo. Ou seja, eles iriam ficar vários dias em alto mar. E no meio dessa viagem, coisas estranhas começam a acontecer. Membros da família começam a ter atitudes estranhas e não demora até que eles percebam que o problema é o barco. Mas estando em alto mar, não tem para onde eles correrem. A possessão de Mary tem, sem dúvida nenhuma, alguns dos jumpscares mais toscos que eu já vi em filmes de terror. É estranho pensar que a pessoa que escreveu aquelas cenas tenha pensado que aquilo era bom, que a cena tinha ficado boa daquela forma e que aquilo iria de fato assustar alguém. Morre a entrar na minha cabeça. Principalmente quando eu penso na frase que eles fizeram questão de colocar no trailer. Dos mesmos roteiristas de Águas Rasas. Águas Rasas é um ótimo filme, gente. O que aconteceu? A construção da cena que envolve o jumpscare é ruim, o CGI é ruim e o próprio jumpscare é ruim. E olha que tem vários. São vários jumpscares. Foram muitas as vezes que eu elevei a mão na minha testa fazendo um sinal de vergonha alheia. Mas vamos falar da história por trás do barco. O motivo do barco ser assombrado. Sim, existe uma história. Sim, ela é explicada. E ela é muito ruim. É uma história que parece que foi pensada ali rapidinho só pro barco ter um motivo pra ser como é. Ah, vamos falar que aconteceu isso aqui? Não precisa explicar muito, não. Eu sei, eu sei. Ficou embolado, mas deixa assim mesmo. Preguiça é a palavra correta. Não é uma história bem trabalhada e não é nem um pouco criativa. E poderia ser, né, gente? Porque eles fugiram um pouco do lugar mais clichê possível pra ser assombrado, que era uma casa. Colocaram um barco pra ser assombrado. Só podia ter colocado um pouco mais de criatividade na história aí por trás da assombração do barco. Mas ao invés de incorporar mais a história por trás do barco, eles resolveram fazer o quê? Meter drama familiar no meio. Existe um drama familiar rolando ao longo do filme que não faz absolutamente diferença nenhuma para a história. Não acrescenta em nada e não faz sentido nenhum de ter sido colocado ali. Eu só consigo pensar em um motivo pra eles terem colocado algo tão nada a ver na história. Encher linguiça. Já não tinha mais o que explicar da história do barco, porque eles não foram muito ricos em detalhes. Já não tinha mais onde enfiar jumpscare. Colocaram então um draminha familiar pra ver se enchia um pouquinho mais a história, se enchia um pouco mais o filme. Ah, e um fato interessante é que você já começa o filme sabendo quem morre e quem vai sobreviver. Porque o filme basicamente começa com o final. Começa mostrando um resgate no oceano e um dos sobreviventes falando com a polícia. Que legal. Só que não. As atuações não são convincentes de ninguém. Ninguém! E não é nem por serem atores ruins, gente. Afinal de contas, temos Gary Oldman no filme, que é um ator muito bom. Mas a culpa tá no roteiro, tá nos diálogos. Que são terríveis, não dá pra você levar a sério. E um bom ator não segura a história ruim. A história ruim se sobressai mais do que a boa atuação. Não adianta. Gary, que merda que tu foi se meter, amigo? Ninguém ali foi convincente. Principalmente a Emily Mortimer, que é a mãe da família. A personagem dela é tão forçada, mas tão forçada, gente. A possessão de Mary não se esforça pra criar um bom clima de terror. As poucas cenas de terror que tem são horríveis. É repleto de clichês. Tem alguns dos piores jumpscares que você vai ver. Um roteiro preguiçoso e diálogos muito ruins. De forma alguma, eu recomendaria que você fosse assistir esse filme. O trailer já dá bem na cara que o filme é ruim. Então se a minha crítica não te convenceu de que o filme é ruim, abre o trailer e dá o play aí, que tu vai perder a vontade rapidinho de assistir. Mas se por acaso você já assistiu, compartilha aqui embaixo com a gente a sua opinião. Me fala se você conseguiu enxergar algum ponto positivo no filme, porque eu mesma não enxerguei ponto positivo nenhum. Se inscreve aqui, porque eu falo de filmes de terror bom também. Não é só de terror ruim não, tá? E me segue lá no Instagram pra ficar ligado em todo o meu conteúdo e saber quando eu libero vídeos extras por aqui, tá bom? Beijinhos e até a próxima.